Música As minhas canções antigas mais conhecidas, que são 80% do meu concerto, como por exemplo esta, olha. Ai neve em Nova Iorque, há sol no meu país, faz-me falta que as cães para não sentir-me feliz. Por exemplo, esta e outras vai ser um concerto de duas horas. Eu vou ter ainda dois convidados, que é o Marimata, não há nada para mim, é vamos embora, tem um disco novo, fabuloso. O Toze Brito e provavelmente Mike Sarge, que somos quase nós, com 8111, em dois ou três temas. E então, o que é que vai acontecer? Um concerto muito transversal, muito transversal, a música gostaria de acompanhar, é muitíssimo bom. E eu dar uma melhora. Música O Catecais habituou as pessoas, no final de agosto, ofereceram muitos bons concertos de colegas meus, e que as pessoas estão desejadas de ouvir. Entretanto, vamos também tocar dois ou três temas do meu atual álbum, Clube dos Corações Solitários, do Capitão Cido. Ah, e também vou tocar músicas do meu álbum anterior, o Ninho de Prodígio. Quando eu era, quando eu era criança, muita gente me achava no meu prodígio, quando for mais crescido, há de ser importante, há de música, que eu nasci para a música, para te ver sorrir e sonhar. A Catecais